No ginásio Vlamir Marques, Corinthians e São Lourenço enfrentaram-se pela oitava rodada da liga. Um jogo agitado na primeira etapa, mas neste lance de tatinho, o camisa 2 limpou a jogada pela direita e mandou cruzado, 1 a 0 Corinthians. E depois Lucas Martins mandou esse foguete, um chutaço do camisa 14 corintiano, sem chances para Serjão, 2 a 0 no primeiro tempo. O segundo tempo começou com um contra-ataque do Corinthians. O goleiro Serjão chegou a pegar o chute de Daniel, mas no rebote, Luizinho fez 3 a 0. O São Lourenço tentou com o goleiro linha, mas não conseguiu superar a defesa corintiana. Final de jogo, Corinthians 3, São Lourenço 0. O Corinthians aparece em nono na tabela com 12 pontos, já o São Lourenço em 23º com 3.